Quem disse que eu babava por você? Ah, não babava não. Não babava não. Era o quê? Charme, por acaso? O que é que tu tá fazendo? Vou mostrar pra você que você mente. E mal. Aí, o desespero bateu assim tão forte? Quem é que tá desesperado aqui, hein? Ai, ai. Já vi umas paisagens assim, minha filha. Já vi umas que é até melhor do que isso aí. E por que que tá assim tão nervoso? Não fico nervoso na frente de mulher, não. Não? E por que que tá assim suando tanto? Ô, eu tô aqui no mau manhamento, né? É? E por que que a voz treme desse jeito? Que... Que voz tremeu? Vudu, presta atenção. Não é só porque você tá por baixo e tá achando que de repente nunca mais na vida vai poder jogar futebol que você vai me colocar pra correr, não é? E você não precisa ficar pensando também que todas as mulheres que chegam perto de você é por pena. Você entendeu? Carrasca! Mudou? Maria Cátia! O que é que tu tá fazendo aqui? O que é que essa mulher tá fazendo aí? Não sei se eu cheguei aqui agora também o que é que tu tá fazendo aqui? Chorei tanto quando me falaram que você tinha se estrupiado todo. Não, imagina que o jornal mente muito, filha. Não foi nada disso, não. Ô, queridinha, dá pra você esperar o seu ônibus num outro ponto que a gente tava aqui num assunto muito importante, tá? Não tem mais assunto nenhum, não grita, filha, larga de mim! Mais respeito e tu dobra a língua quando tu se referir a Maria Cátia, minha noiva. Eduardo Siqueira. Isso, mas o doutor Lourenço deve lembrar como dado. É, eu fui personal trainer dele no último ano, isso. É que ele me deu cartão e falou que quando eu quisesse abrir uma academia era só falar com ele que ele tava disposto a investir. Claro. Super gente fina. Rico pra caramba. Simples que só vendo. Alô, alô. Como? Saiu. Mas você acabou de dizer que ele... Lógico, não. Qualquer um se engana, né? Tá ok, obrigado. A lista é grande. O que é que é a hora? A hora, a hora, a hora. Vocês perderem alguma coisa, né? O que é que tá pegando, hein? Não grita não, rapaz. Não sei o que é, eu que serve a natureza, entendeu? Acontece que a natureza tem dono, tem nome também. Chama-se Maria Cátia. Maria como? Maria Cátia, meu. Não tá entendendo? Tá com sotaque até no ouvido, agora? Lindo nome. É, pá. Lindo nome. A gente éramos noivos. O destino foi perverso. Sei. Vocês marcaram o encontro, se desencontraram, ela foi atropelada e você pensou que ela tivesse te deixado. Acertei? Esse menino é lesa, o que que é? É, foi o filme que eu vi. Nada disso não, rapaz. Sabe o que foi? Enfiei o pé na jaca com dois pacistas do salgueiro, tá entendendo? E a santa foi lá no ensaio da escola, tá entendendo? Pudesse, me matava na hora de ver. O que que se zoia impuro, não podia nem ver, rapaz. Nem devia ver. Se eu não fosse tão covarde, eu me bolachava eu mesmo, rapaz. E depois, sabendo que eu tava estupe, cara, assim, sem joelho, a coitadinha da VMV, pode? Não pode. E você não é linda? Tremenda gata. Ó, já que se liberou, não contava da oito, pai, na Cátia de oito e meia, né? Não, não, não. É, pá, só que não é que nem essa oferecida que tem por aqui, não, tá entendendo? A santa da Maria Cátia não conhece o pecado. Pai, pai. Não há nem de passagem, não, filha, uma fulgada visão. Ô, rapaz, futura mãe dos meus filhos. Tu tá pensando o quê, cumpai? Tá maluco? Deu, deu. Ô, minha santa flor! Vambora, que isso aqui não é lugar pra você, não, filha. Vambora daqui. Cheio de urubu querendo comer tua carniça. Tchê! Saúde! Mas eu não sei por que que complicam tanto esses caminhos aqui, né? Obrigado. Então o Ribeiro te ligou de volta. Te encontrava na hora do almoço, disse que tu até adivinhava onde. Ah, pelo menos esse lembra mesmo. Ligo firme? Sempre botou uma pilha. E aí, tá com alguma coisa atravessada? Vem, vem pra cima que é melhor. Hoje não ia ter saco nem pra te deixar o mínimo de amor próprio. 25 mais 25, 5 vezes 10. Se não é da pausa até o domingo? O Perival das Tintas não quis negociar dívida nenhuma. Um milhão. E vai pro pau segunda-feira, cada sócio entra com essa parte. 5% de um milhão. Espera. Todo mundo topou renegociar. Deram esses meses pra gente. O Perival mesmo garantiu. Garantiu por escrito? Comigo fez jogo duro. Eu invento 50 pausas até o domingo? Você tem sempre tão boas ideias. Pra que se preocupar, Dado? Não tá com cacife pra comprar minha parte? Não sei se tão rápido. Se você não cobrir a sua parte, eu e o Orestes vamos ser obrigados a considerar que você desistiu da sociedade. 50.